O Museu de Arte Contemporânea Canadiana, MOCA, fundado em 1999 na sequência da Galera de Arte de Norte-Diork, vai ser da Queen Street West no final de agosto. Desde 2005 está localizado no número 952 do Distrito de Arte e Design. Agora a concessão vai expirar, disse a FPTV, a curadora assistente do MOCA, Sue Ingley. Este é o Museu de Arte Contemporânea Canadiana e mostramos artes contemporâneas, então é artes que está construído no nosso tempo. Era a Galera de Arte de Norte-Diork, e isso foi em Norte-Diork, obviamente, e mudou aqui. Antes de mudançar aqui há 10 anos, o nome foi mudado para o Museu de Arte Contemporânea Canadiana. Então, ocupamos este espaço no 952 Queen Street West por 10 anos. A nossa aliança se expirou e vamos sair no final de agosto. As mudanças são sempre boas. A localização na Queen Street West, embora seja ampla, falta espaço para envolver ainda mais a comunidade, acrescentou aquela responsável. A mudança é sempre bom. Nós procuramos ter uma aliança que é mais suiável. Quando você olha lá, este é um lindo espaço para mostrar arte e funciona bastante bem, mas há muitas coisas que estamos perdendo aqui, e nós gostamos de expandir. Nós gostamos de mais expirar, mais expirar, mais expirar, um lugar para a nossa coleção permanente de arte para estar em vista em todos os tempos. A área onde está atualmente localizado o Museu, no Distrito de Arte e Design, uma zona com bastantes galerias, é algo que está a mudar devido ao aumento dos preços no setor imobiliário. Quando nós mudávamos aqui, havia algumas galerias que já existiram. Muitas foram mudanças e mudanças por causa do que estamos familiarizados com o termo de gentrificação. Então, geralmente, a comunidade cultural muda para uma localização e se torna atractivo. Parece um lugar criativo onde as pessoas são jovens e as coisas estão acontecendo. No entanto, o museu vai estar aberto na localização da Queen Street, atualmente com uma exposição de fotografia, Contact, que está patente até ao dia 31 de maio e que realça as técnicas de fotografia. Esta exposição é para o mês de maio e é parte do Foto de Bancos, que acontece cada ano para o mês de maio. Esta é uma das muitas exposições para o festival. É chamado Part Picture e é curado por Chris Wiley, que é um escritor, fotógrafo e curador. E é sobre o apoio e técnicas de fotografia, em vez de fotografia como uma lensa que captura algo que acontece no mundo real. Então, há 13 artistas em esta exposição, de duas gerações, e os seus interesses são, quando eu digo o apoio, eu quero dizer, por exemplo, o papel fotográfico, os métodos, como a química da sala de maio e agora os processos digitales de fotografia. Então, vocês verão que os artistas aqui estão fazendo fotos ou artes que crossam a linha entre fotografia, sculpture e pintura. Está prevista para junho a última exposição no local, da autoria de Dean Baldwin. De 26 de junho a 23 de agosto, um artista que gosta de envolver o público. Esta é a segunda e última exposição e a próxima vai abrir em junho. Acho que a idade será o 24 de agosto, eu tenho que ver sobre isso. Mas isso vai ser um artista chamado Dean Baldwin. e uma das coisas que o Dean é muito bom a fazer, que é a razão de que o trouxemos para a última exposição, é que ele gosta de engajar o público. Então, muito do seu artista envolve trazer pessoas juntos para comer, para beber e para ter conversas. O Museu da Arte Contemporânea Canadiana vai sair da Queen Street West para uma nova localização a anunciar. No entanto, vai estar patente naquele espaço até meados de agosto uma exposição. Sérgio Mourado, para a FPTV. Apoio Mourado, para a FPTV. Apoio Mourado, para a FPTV. Apoio Mourado, para a FPTV.